Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem socorro De onde vem a bênção De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mas quando a minha força se levantar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti E confiarei em Teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em Ti vão me firmar Então confiarei em Ti Na promessa que fez Amém Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei Olharei pro céu Que eu terei vitória Que eu terei vitória Perdição Terei um testemunho E contarei ao mundo que Tu és Você tem Pai E o teu Pai tem nome Oh Deus Oh Oh Yeah 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 Meu Deus Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus